Na região central de Mantena, um homem foi preso quando estava na casa da namorada. A prisão foi realizada depois que denúncias informaram à polícia que ele estaria com o mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio consumado. Diante das informações, foi iniciada uma operação para capturar o homem, né, que foi encontrado no local informado. Ele foi abordado e conduzido à presença da autoridade policial. Segundo a polícia militar, ele é autor de um obsídio ocorrido na cidade de Itabirinha, no mês de fevereiro. É, o tempo vai passando, a pessoa fala, agora eu já estou impune. Agora eu vou para a casa da minha namorada, em paz. Não, não está impune, não. Está, não.